Na presença de todos vocês, eu confesso que eu estou surpreendo. Igual o pastor falou, não costuma ser assim. E hoje eu estou tendo esse privilegio de ter a vida de vocês aqui, sabe? A consideração, os irmãos, alguns que me conhecem muito pouco, só um mês, né? Eu tenho estado junto com os irmãos ali, e os irmãos me deram essa honra, esse privilegio de estarmos juntos. Eu estarei lendo, meu irmão, a palavra de Deus brevemente aqui, sem tomar muito tempo. No livro de Mateus, capítulo 6, aleluia, Vês de comer ou pelo que há vez de beber? Nem quanto ao vosso corpo, pelo que há vez de vestir, Não é a vida mais do que o mantimento? E o corpo mais do que os vestidos? Aleluia, glória a Deus. Essa é a palavra, irmão, que eu deixo para a nossa meditação nesta noite. Graças a Deus. Porque muitas das vezes andamos preocupados com tantas coisas, e de repente o Senhor mostra para você, para mim, para você, que a tua preocupação às vezes é em vão, porque se a gente depositar a nossa confiança nele e esperar, é depositar e confiar. Porque muitas das vezes, o que acontece? A gente vai na casa de Deus e entrega o propósito na mão do Senhor, mas não passa dez minutos, a gente quer resolver com nossos próprios braços, ficar aciroso. Não, eu tenho que resolver. Estou falando por mim, irmão. Essa palavra, primeiramente, sou eu, o Alexandre. Eu sou assim. Eu falo assim, eu vou entregar na mão do Senhor. A minha esposa fala, você fala que vai entregar na mão do Senhor, e você mesmo quer resolver. O médico queria me dar o atestado para eu entrar pelo INSS. Eu rejeitei, por causa de que? A ansiedade de deixar prover o alimento para a minha família. Amanhã eu tenho que retornar. Não estou preparado, mas eu vou pela honra e a glória do Senhor. Mas talvez o quê? Temosia. Se eu não estivesse ansioso e preocupado, confiado no meu Deus, esquecesse das dívidas que eu tenho que pagar, talvez eu ia aceitar o conselho do médico. Não ia, né? Amanhã eu ia ter que retornar. Mas é isso, irmão. É assim. A gente tem que confiar no nosso Deus. Eu costumo falar muito com o meu amado Eduardo. Confia no Senhor. Ele faz milagre. Ele é o mesmo ontem e hoje será eternamente. Mas a gente vê isso que, né? Deixamos a desejar. A nossa confiança é muito pequenininha. Mas não é isso que Deus quer. Um breve, assim, testemunho, rapidamente. No dia 19 de junho, irmãos, eu fui acometido pela doença chamada Covid. E aí eu passei um processo muito difícil, balão de oxigênio, falando que em Itubá, eu, meu Deus, e agora vou fazer o último teste. Se você não corresponder, infelizmente, eu vou ter que Itubá. E aquele desespero, eu falei, meu Deus, e não tinha um cristão, irmão, ali. O pastor até falou, mas Alex, quem faz isso é padre, encomenda a alma da pessoa quando ela vai morrer. Jamais eu ia fazer isso contigo. Quando o pastor ligou, eu queria ouvir essa palavra dele, meu irmão, vai em paz. Deus é contigo, mas não foi isso que ele falou. Ele me deu uma palavra de vitória. Ele me falou que eu ia sair, entendeu? Ele entregou a mensagem da vida, porque ainda não era o momento. Glória a Deus. Entendeu? É verdade. E o Senhor, ele me trouxe. Aleluia. Mas assim, pra... Pra mim não esquecer, ele me trouxe, mas ele permitiu eu voltar de novo, irmão, pra ficar a marca. Quando eu cheguei em casa com dois dias, minha mão ficou preta. E o sangue parou de circular. Quando eu cheguei no médico, ele olhou e falou, irmão, vou ter que amputar, porque senão isso aí vai pro seu pulmão e é o fim. Falei, que isso? Saiu lá da sala indignado. Aí já veio uma irmãzinha com folheto, me entregou. Jesus te ama. Dentro do hospital. Jesus te ama. E meu irmão ali, meu pai, cara, a doutora falou que vai ter que amputar o braço. Não é possível. Vamos, vamos. Pediu logo um... Não esperou nem a ambulância. Partiu pra São Gonçalo. Chegou lá, o médico olhou e falou, é, o negócio tá sério. Fiz um exame lá específico. Pela manhã, logo, já fui pra operar, né? O cirurgião já apareceu. Falou, ó, vamos ter que te operar hoje, urgente. Aí eu falei, meu Deus. Aí ele ficou olhando onde ia cortar. Ficaram indecisos. Aí eu fiquei nervoso. Onde que corta? Onde que corta? Não sabia se cortava no cujo, não se cortava aqui perto do cotovelo. Mas, enfim, pela honra e a glória do Senhor, irmão. Eu falo. Graças a Deus. Não dá 100%, mas quem viu... Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, né? Tô aqui pela honra e a glória do Senhor. Aleluia a Deus. É, ao mesmo tempo eu fico alegre, eu fico triste, porque, assim... Eu até questionei a Débora. Não questiona, né? Será que eu sou melhor do que alguém? Por que as pessoas também não ficaram? Alguns cristãos partiam, mas por que eles partiam? Porque eles estavam preparados pra partir. Se eu tivesse partido... Hoje eu tô compreendendo. Amém. O que eu lá já não foi, porque eles foram... Que eram homens de Deus. Mas o Senhor sabe por que eu não fui. É verdade. Glória a Deus. É, tá bom. A senhora agradeça a rica oportunidade. Amém. A senhora muito tempo com ela com outros irmãos, em nome de Jesus, tá bom? Então, agradeço. E tô muito feliz, porque Deus fez essa proeza em minha vida. Aleluia! Aplausos 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 Ah meu Jesus Da glória Tomem aquelas pessoas Senhor Que só o senhor sabe Pai querido Qual o caminho que vai triar Depois da morte Espírito Santo de Deus Que venha salvação Completa para essa casa Nessa noite Aleluia Eu acredito Pai querido No teu milagre Senhor Eu acredito na oração, Pai querido, de uma mãe, quando está aqui em joelho Assim como é meu amor pela minha vida, Senhor Quem sabe que não é hoje, fica conosco no seu hoje, mas para sempre, amém Aquele que crê em nós, Senhor Jesus Cristo, tudo ele fará, amém Então eu tomava remédio depressivo há 11 anos Aí tinha uma cartela de remédio, que eu tomava, né, estava tomando aquela cartela Meu filho me dava o remédio todo mês Ele me comprava o remédio para eu tomar E eu falava com o Senhor, Senhor, quando esse remédio acabar, eu não vou tomar mais Sabe o que eu quero ouvir, irmão? Ó, na minha cabeça Diretamente, dia e noite E eu falava, Senhor, eu creio na Tua Palavra Eu creio que eu estou subindo Deus vivo E eu vou ser curada Eu não vou precisar mais tomar remédio depressivo Glória a Deus Então chegou o momento de eu, ali, acabar com o remédio E eu falei com Deus, Senhor, o último comprimido vai acabar amanhã Meu filho, ele me dá o remédio Mas o remédio que eu estou tomando, não vou tomar mais Porque esse dinheiro, 80 reais que eu dou em cada vídeo do remédio Eu vou comprar um Danone, eu vou tomar Comprar algo para mim, me alimentar Porque essa droga vai sair da minha vida Glória a Deus E eu creio, Deus, que eu estou servindo Grória a Deus